Manuela Dávila, a Manu é feito esse vento que é forte, que varre as folhas velhas, que varre o que precisa sair por aí, não destrói. É um vento que comove, é um vento que nos toca, é um vento que nos mobiliza. Feliz da cidade, que tem uma Manu para chamar de sua e para ser sua prefeita. Viva Manuela, viva o seu projeto de cidade, o nosso projeto de cidade. Agora é Manuela Dávila, agora é 65.